Mas os amigos na cadeia estão boladão Se a gente dá de pé, torramos zoeiras Vinte einta dois, pode ficar tranquilo, né? Vai, se a gente dá de pé, hein? Vinte einta dois, pega a visão, só quem tá ligado tá ligado, valeu? Sou da Xatubá, tu tá ligado, só quem tá ligado, preparando Mas os amigos na cadeia estão boladão Se a gente dá de pé, torramos zoeiras Vinte einta dois, pode ficar tranquilo, né? Vai, se a gente dá de pé, hein? Vinte einta dois, pega a visão, só quem tá ligado tá ligado, valeu? Sou da Xatubá, tu tá ligado, só quem tá ligado, preparando